Você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos aplicativos? Então não se esqueça de curtir a página Notícias de Aplicativos, link na descrição do vídeo. Aqui é onde você vai ter todas as informações sobre aplicativos, seja ele WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e muito mais. Então galera, não se esqueça, venha curtir a página Notícias de Aplicativos. E também não se esqueça de acessar os canais parceiros aí na descrição, beleza galera? E é isso aí, até a próxima! E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GS Tutorials. E aí galera, eu não postei vídeo sexta-feira por causa de umas coisas que aconteceu aí, tá? Nessa semana aí, não pude postar vídeo, beleza galera aí? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto